e galera olha só eu tô utilizando duas novas redes sociais aqui ó no meu celular para poder ganhar dinheiro todos os dias e eu vou mostrar para vocês essas duas redes sociais que estão muito simples para vocês fazerem grana é só você interagir publicar imagens curtir comentar é só você interagir na rede social que automaticamente você já vai ganhar dinheiro e uma delas é lançamento tô trazendo fresquinha para vocês aqui no canal e a outra vou fazer um saque ao saque ao vivo junto com vocês tá e o melhor de tudo ela paga em dólar e essa segunda rede social já está pagando então você pode utilizar porque você vai sim conseguir ganhar dinheiro com ela tá porém é muito importante que você preste muita atenção nesse vídeo aqui que você fica até o final para você conhecer as duas redes sociais e aprender e entender como é que faz para ganhar dinheiro com elas tá então vamos comigo lá para a tela do meu computador eu vou mostrar aqui no computador tá pessoal para ficar maior a tela aí de vocês poderem enxergar porém você que tem iPhone você que tem Android pode utilizar tranquilamente é só você utilizar através do seu navegador tá inclusive os links para vocês poderem se cadastrar nas duas redes sociais estarão aqui no comentário fixado no vídeo vou deixar assim ó rede social um rede social dois clica no link azul e aí você vai acessar lá no meu site você consegue se cadastrar mas espera não cadastra agora aprende como é que funciona e depois se você gostar você faz o seu cadastro tá então a primeira rede social é essa daí que já tá aparecendo na sua tela vocês podem ver que ela tá meio espanhol aqui mas é só a gente utilizar o Google Tradutor nosso grande amigo e aqui ele já tá falando eu cadastre-se você vai colocar o nome de usuário o e-mail senha confirma a senha e aqui você vai colocar se você é homem ou se você é mulher marca aqui que você concorda aqui embaixo também tem que concordar tal tem que clicar aqui nesse botão não sei por que que não tá indo tá mas aqui eu aconselho também que vocês coloquem o e-mail aqui do cadastro do PayPal para vocês não terem problema aí na hora do saque Beleza coisa rápida coisa simples de fazer Beleza então vamos criar aqui uma nova conta e pronto galera já estamos aqui na primeira tela ele tá pedindo para colocar uma foto minha aqui uma foto de perfil deixa eu ver se eu tenho alguma imagem minha aqui no computador tem ó coloquei aqui uma foto minha eu vou continuar aqui é importante você colocar os seus dados tá para você poder tá criando a sua conta enquanto eu tô criando aqui a conta aqui turma deixa o likezão para a gente aí fortalece o canal tá o like de vocês é muito importante para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo né sempre legal tá trazendo aí redes sociais para a gente poder ganhar dinheiro né o Zuckerberg lançou uma nova rede social aí mas não sei como é que faz para ganhar dinheiro lá ainda se alguém falou para vocês aí que já dá para ganhar dinheiro lá esse cara não tá falando muita verdade realidade inclusive eu já vi turma que tem uns golpes rolando por aí tá então toma cuidado se você ver algum curso aí é sobre ganhar dinheiro com essa nova rede social do Marques o que é Berg aí toma cuidado tá gente eu tô apanhando aqui para colocar minha data nascimento acho que foi deixa eu clicar aqui em continuar show foi aqui é o seguinte turma deixa eu já traduzir aqui para nós a gente tá traduzindo sozinho ó veja o que as pessoas estão fazendo mantendo-se atualizado né com as atividades mais recentes e etc então aqui tá mostrando o perfil da galerinha né que já criou conta aqui na plataforma eu tinha que sumir com esse botão aqui mas não quer ir então vou seguir aqui ó tem um botãozinho aqui embaixo ó sigue 20 e entra então já vou seguir uma galerinha aqui e se você é novo se você é novo no canal se inscreve aí para fortalecer a gente também vão bater a metinha de 400 mil inscritos aqui no canal turma eu tô doido para fazer um sorteio no pics para vocês aí mas eu só vou fazer esse sorteio quando você pode a gente bater 400 mil inscritos aqui no canal e me segue no Instagram também tá é muito importante você me seguir lá e acompanhar o meu conteúdo no Instagram os stories tá todo dia eu posto jogos para vocês poderem ganhar dinheiro lá pronto galera entramos aqui na plataforma no celular de vocês vai estar um pouquinho diferente tá vai ser só a telinha do celular porém todas as funções que vocês precisam ter acesso ele vai mostrar aqui tá e aqui ó o alguém já fez um anúncio aqui aqui ó anúncio patrocinado eu acho que é o dono da plataforma tá bem-vindos novos usuários queremos apenas enviar um lembrete né para convidar os seus colegas de trabalho amigos vizinhos e conhecidos aqui tem um evento né para galera que mais pontua aqui dentro do site e aqui a gente já vai começando dando like aqui ó vamos dar like olha eu aí ó bonitão olha turma já deu like aqui ó três visualização ó esse menino bonito aí que eu não sei quem é vamos dar like nele também esse outro menino lindo aqui vão dar like essa moça aqui com negócio no nariz da like também sempre que você interagir aqui você vai estar ganhando ponto tá então vamos lá turma aqui ó é o início tá a gente vai ver todas as funções aqui você pode criar uma publicação aqui ó boa tarde Brasil vou botar logo um Brasil com o mesmo só para galera interagir aqui aqui ó a gente tem álbuns tá eu não tenho nenhum álbum aqui então aqui ó você pode estar criando seu álbum de fotos aqui tem publicações guardadas né as publicações que você salva aí eu não tenho nenhuma aqui tem minha música né se você quiser colocar uma música que também você pode tem aqui minha publicidade né se eu quiser fazer algum anúncio aqui na plataforma eu posso também temos aqui minhas páginas caso você queira criar uma página beleza e aqui ver tudo olha que bacana ó aqui ele libera tudo para você como a sua carteira né que aonde a gente vai estar sacando tudo aqui dentro do aplicativo beleza mas calma já já a gente vai vir aqui primeiro a gente vai vir aqui em meus pontos ó para a gente ver como é que funciona aqui a plataforma como que a gente ganha pontuação e como que a gente troca esses pontos por dinheiro e aqui do ladinho aqui olha já tem um sistema de indique e ganha vamos entender aqui então ó primeira coisa que a gente vai ganhar ponto aqui é comentando em qualquer postagem então você vai ganhar três pontos por qualquer comentário pode comentar qualquer coisa cinco pontos para você criar uma nova publicação e dois pontos para você reagir assim que é curtir qualquer publicação acredito eu né que deve tá aparecendo alguma pontuação aqui não sei se tá bugado não sei se a gente tem que atualizar a página mas aqui olha que bacana ele fala né que quatro mil pontos equivale a um dólar então quatro mil pontos você ganha aí quase cinco reais deixa eu atualizar a página aqui para ver se ele vai mostrar minha pontuação né era para tá mostrando aqui inclusive até tá demorando para carregar eu ver meus pontos Será que não vai mostrar aqui parece que que tá meio bugado né turma aqui é o seguinte ó ele tem outras funções vocês viram que a gente abriu a questão dos pontos e aqui tem uma notificação link social configuração de perfil verificar você pode verificar sua conta aqui na plataforma gerenciar a sessão meus afiliados Olha que bacana meus afiliados você consegue convidar os seus amigos e aqui você ganha cinco centavos de dólar por cada usuário que você indicar daí o que sei lá dez centavos alguma coisa assim e aqui vai ter o seu link de indicação tá para vocês aí vai também borrado mas aqui tem o seu link de indicação e aqui ó meus pontos deixa eu ver se ele vai aparecer ela tá aparecendo meus pontos aqui né não sei porque que não tá aparecendo provavelmente vai aparecer lá na hora do saque tá aqui ó você pode criar um bate-papo em grupo nesse botãozinho aqui ó tem parece que tem duas pessoas online aqui e vamos voltar aqui para a tela inicial né que é aqui para gente poder ver a questão do saque então vou clicar aqui de novo em ver tudo aqui ele tem o meu financiamento deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa importante aqui para gente ah não aqui são outras coisas né é anúncios patrocinados dentro do site então vamos clicar aqui ó em carteira clicou aqui em carteira é onde a gente vai estar sacando do aplicativo Beleza tô aqui ele tá falando ó clica aqui para ver todas as assinaturas né saldo atual obtido por referência por indique ganho saldo atual por pontos né então ele mostra todo o nosso saldo aqui e aqui ó você pode adicionar fundo ou enviar dinheiro né sacar o dinheiro saldo atual é zero né então aqui a gente pode por exemplo aqui sacar sei lá é 10 dólares ó por exemplo 10 dólares 2 dólares né se não me engano o saque mínimo aqui é 2 dólares tá galera ó você vai colocar aqui o nome do assunto o seu e-mail do PayPal para poder sacar tá então é dessa forma que saca aqui na plataforma deixa eu ver aqui ó clica aqui para ver todas as assinaturas aqui ele tá falando sobre membro Pro né eu não recomendo não tá turma aqui tem algumas coisas eu não recomendo fazer isso aqui não tá inclusive não façam porque é uma rede social nova eu não vejo porque pagar para poder ganhar dinheiro aqui nosso objetivo é ganhar sem ter que pagar nada né mas aqui quem quiser virar pro tem aí aqui também tá então essa é a primeira plataforma a segunda essa daqui é bem parecida tá galera aqui ó tem várias publicações ó você pode curtir as publicações da galerinha aqui tem gente fazendo anúncio aqui já ó tem perfil verificado é a turma que tá ligeira demais mano agora que esse negócio de verificar a conta né tá todo mundo todas as redes sociais aí tá colocando para gente verificar ó vou colocar aqui ó linda linda natureza pronto mesma coisa turma vocês vão cadastrar o link vai tá aí no comentário fixado você cadastra aqui e aí você vai fazendo publicações eu vou deixar um vídeo completo desse site aqui que eu já trouxe aqui no canal aqui no card também no comentário fixado para vocês assistirem tá dá uma olhadinha lá confere aí tu todas essas funções aqui vocês vão ter acesso tá enquanto eu tô traduzindo aqui pessoal quero falar para vocês aí da inteligência artificial que eu tô usando para poder ganhar de 50 a 100 reais por dia no meu celular no jogo das estrelas presta atenção se você quiser ter acesso eu vou liberar algumas vagas para vocês tá olha só quero falar rapidinho para vocês aqui como é que funciona essa inteligência artificial que eu desenvolvi que coloca de 50 a 100 reais todos os dias no meu bolso no joguinho das estrelas dá só uma olhada aqui ó eu vou fazer ao vivo para vocês verem que de fato dá para ganhar dinheiro a cada estrela que eu encontro aqui nesse gráfico eu ganho um valor tá então eu vou encontrar aqui a minha primeira estrela tá vendo ali meu saldo a 6 e 29 a segunda estrela subiu para 724 terceira estrela 838 então cada estrela que eu encontro eu ganho um valor aqui e essa inteligência artificial que eu desenvolvi ela coloca mais de 100 reais todos os dias no meu bolso e se você quiser ter acesso a essa inteligência artificial eu vou tá deixando para vocês aqui no primeiro link do comentário fixado desse vídeo o link do meu WhatsApp para você poder me chamar eu vou explicar como é que funciona a inteligência e como que você pode ter acesso a ela tá porém eu só consigo liberar para 15 pessoas então as primeiras 15 pessoas que me chamarem no meu WhatsApp que tá aqui no comentário fixado eu vou estar liberando aí acesso né a essa inteligência artificial e para mostrar para você que de fato dá para ganhar dinheiro olha o meu saldo ali tá tá aparecendo o saldo ali do lado o valor que eu ganhei foi 838 e o meu saldo total aqui é de 111 eu vou sacar aqui o valor ele subiu para 118 e 27 tá então me chama aqui no WhatsApp que eu vou te explicar como para ter acesso essa inteligência artificial e só para provar também que o dinheiro é real tá ele realmente cai na conta dá só uma olhada nessa última prova de pagamento aqui ó no meu último saque eu recebi aí esse valor desse joguinho aqui das estrelas tá então corre me chama aqui no WhatsApp que eu vou te explicar tudo que você precisa saber para ter acesso a essa inteligência artificial e começar a lucrar ainda hoje porém somente para as 15 primeiras pessoas que me chamarem no WhatsApp beleza só aqui tô bom vamos continuar aqui mostrando para vocês né que a gente tem notícia de álbum etc se você quiser publicar alguma coisa só você vim aqui ó no que você está pensando você pode fazer uma publicação aí bem parecida né na minha opinião essa daqui tá muito mais organizada do que a outra e inclusive a gente vai sacar aqui Ah você pode indicar seus amigos aqui também tá ó nessa parte aqui ó né que não não encontraram amigos não é outra parte ó aqui ó em cima tá vendo aqui ó eu tenho 11.15 pontos aqui aí você vai clicar aqui ó em bilheteira tá clica em bilheteira e aí você vai clicar aqui ó em retiro a extensão aqui ó vocês também que eu tô com saldo de 2 dólares e 68 centavos deixa eu traduzir aqui para ficar fácil e aqui embaixo ele tem a parte do indique ganho também se você quiser indicar as pessoas aí meus afiliados tá a gente vai sacar aqui turma eu vou sacar esses 268 não sei se eles estão pagando na hora vou colocar o meu e-mail do PayPal aqui e vou clicar em pedido de retirada pronto acabei de sacar aqui ó seu pedido foi enviado em breve você receberá um e-mail com os dados para pagamento eu vou até entrar aqui na minha conta do PayPal para ver se eles já pagaram ou não né vai que eles pagam na hora é turma eles não pagaram na hora mas tá aqui ó pendente tá ó tá vendo aqui ó brinco esse brinco aqui é pendente porque ele voltou para espanhol aqui então é assim se esse vídeo sair e eles já tiverem pagado eu vou deixar a prova de pagamento na tela para vocês se não tiver pagado ainda depois eu mostro a prova de pagamento lá no meu Instagram então me segue lá para você poder ver essa prova de pagamento eu sei que essa rede social tá ela tá pagando tá então por isso que eu tô trazendo ela novamente aqui no canal a primeira é um lançamento provavelmente vai pagar também então quem quiser usar as duas os links não está aqui no comentário fixado tá então se você gostou do vídeo deixa o likezão para você fortalecer o canal vou deixar o salvezão também aqui agora da galera que chega a ser no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo tem que ser inscrito e tem que ser das primeiras pessoas a comentar tá bom comenta aqui embaixo também para gente qual das duas você mais gostou da primeira rede social ou da segunda quero saber a a opinião de vocês aí nos comentários tá eu tô lendo todos os comentários e deixando um coraçãozinho e respondendo vocês aí também fechou vou deixar também aqui ó dois vídeos para você assistir conhecer outros aplicativos outros sites outras plataformas para ganhar aquela renda extra também Beleza então vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui